Pantera Negra Wakanda Forever foi adiantado, é isso mesmo que você ouviu, adiantado e não adiado Mas infelizmente não é isso que você está ouvindo na internet Então vamos entender o que foi adiantado e vamos falar sobre Pantera Negra Wakanda Forever Salve, salve, merda, eu sou o Caio Mendes, bem-vindo no meu canal, beijando mais um vídeo E hoje estamos aqui para falar sobre Pantera Negra Wakanda Forever O último filme da fase 4 da Marvel e o último filme da Marvel desse ano, que chega agora em novembro Ou será que não? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque o filme foi adiantado, mas não é desse jeito que você está pensando Eu vim explicar tudo e eu vim deixar tudo claro para vocês Eu vi que tem gente na internet propagando notícias falsas, de certa forma enganando muita gente Porque o filme foi adiantado, mas não foi Vocês vão entender tudo nesse vídeo Então é muito importante que você fique até o final e se inscreva também Deixa eu já pude antes de tudo aqui, para você ficar informado de tudo, tem que estar escrito com o sininho ativado Então é muito importante e eu gostaria da sua companhia para os próximos vídeos E para continuar trazendo informações precisas para vocês Mas antes de falar sobre o adiantamento desse filme e o que foi adiantado Eu quero falar rapidamente sobre a venda dos ingressos, que foi confirmada Que muita gente me mandou ontem, que é ontem foi confirmado Eu postei no meu Instagram, então caso você não me segue, também me segue nas redes sociais E a pré-venda oficial no Brasil, porque nos Estados Unidos já começou há muito tempo Já está bombando No Brasil começa dia 20 desse mês Dia 20 de outubro começa a pré-venda aqui no Brasil Então a partir do dia 20 você vai poder comprar aí no endereço.com ou no site de cinema da sua cidade E também pode, claro, comprar fisicamente lá no shopping, lá no cinema, como você preferir Bom, mas vamos lá, vamos falar o que foi adiantado Pantera Negra do Wakanda Forever foi adiantado Vocês devem ter visto muito essa manchete em vários sites E principalmente em vários canais YouTube e também Twitter da vida Porque sim, o filme foi adiantado Mas a premiere mundial dele foi adiantada A world premiere que todos os filmes da Marvel tem Inclusive eu faço live de todas delas Fiz de Doutor Sr. 2 Fiz de Thor Love and Thunder Não fiz de Homem-Aranha, mas também foi uma premiere mundial meio pra baixo Foi algo nada a ver com o que eles esperavam E a world premiere nada mais é Que é a primeira vez que eles vão passar o filme E é mais focado em passar para o elenco Para a produção do filme E também para alguns jornalistas e alguns convidados Alguns VIPs, os VIPs Que a gente costuma falar É aquele grande evento que tem antes de todo o filme da Marvel Tem o red carpet, não só do filme da Marvel Mas todos os filmes tem o red carpet E que os atores vão lá, falam com a mídia Falam com a Marvel oficial E trocam ideia E falam sobre o filme E é claro, sempre é muito interessante Muito grandioso e muito legal Porém, a world premiere Ela tem um pequeno defeito Que são os spoilers E é aí que entra O grande ponto Desse vídeo aqui E do porquê que isso é relevante E é claro, para começar A data nova, a world premiere Ia ser dia 1 de novembro 10 dias antes do filme Mais ou menos E agora foi para o dia 25 de outubro Mais de 15 dias antes Da estreia no Brasil e no mundo E agora vocês entendem Por que é perigoso Por causa dos spoilers que eu falei Como eu falei O filme não é só passado para o elenco E não só para os diretores e roteiristas do filme Se fosse, estava com mil maravilhas Mas o filme é passado para alguns jornalistas E alguns VIPs Que são os VIPs Que são convidados Mas aí você me pergunta Tá bom, Kaique Mas não tem um contrato Que eles não podem falar tal coisa Que eles só podem dar a opinião deles Sem dar spoiler Sim, tem um contrato lá Eles podem dar a opinião deles Acho que é uma hora depois Que eles saem do filme Sem spoilers, óbvio E claro que eles assinam um contrato Não só os jornalistas Mas os VIPs também Assinam um contrato Para não poder falar spoiler Mas a gente sabe que Por exemplo, em Eternos Não foi bem assim Em Eternos o cara saiu E vazou spoilers Do pós-crédito, inclusive Que tinha Star Fox De Harry Styles E em outros filmes Aconteceram isso também De pessoas Não só VIPs, tá? Mas outras pessoas Jornalistas Saírem contando spoiler Para tudo quanto é lado Chegar no Twitter E bombardear de spoiler Isso acontece Isso pode ocorrer E é por isso Que esse adiamento É tão perigoso Principalmente para nossos fãs Porque a partir do dia 25 Agora com a World Premiere Adiantada Podem vazar spoilers A qualquer momento Logo após esses caras Saírem do teatro O Reddit Ou Twitter Ou 4chan Pode ficar lotado De spoilers Que talvez você Não queira saber Então Se você não quer spoiler De Wakanda Forever Cuidado a partir do dia 25 E entre na internet Só para o essencial Tente evitar Twitter Reddit E 4chan Beleza? Bom rapaziada Mas esse foi o vídeo Eu queria saber agora Para vocês Se vocês vão evitar spoiler Ou não vão Comenta aí embaixo Quero saber Quero trocar uma ideia Com você E fala aí O que você achou Se você achou otimista Esse adiantamento Ou não Ou se para você É uma fatalidade Porque você quer evitar spoiler E quer ficar longe de tudo Tirando o que você já andou Lendo na internet Conteiros vazados E tudo mais Então comenta aí embaixo Se você gostou do vídeo Também não se esqueça Deixe o like Se inscreve no canal Ative a notificação Para não perder nada São vídeos todos os dias Aqui nesse canal E quando tem vídeo Tem shorts Quando tem vídeo Shorts Tem live Então são conteúdos diários Para se inscrever E ativar o sininho Para não perder nada Como eu falei lá no começo Também Me segue Nas redes sociais Que é por lá Que eu estou postando Tudo quanto antes Inclusive postei Sobre a venda Todos os ingressos Então para ficar por dentro É só lá no Instagram E no Twitter Está falando no Instagram Segue o nosso Thumbmaker Também Mr. Diogo Está falando das capas Do canal Está ajudando muito o canal Então segue ele aí O arroba Instagram está na tela E se inscreve no canal dele De games Também do Youtube E não é mais isso Vamos trocar uma ideia Sobre Pantera Negra Wakanda Forever Eu quero saber O que você achou Desse adiantamento Da World Premiere Não é do filme O filme ainda continua Para ser lançado No dia 10 de novembro Comenta aí embaixo O que você achou E comenta se você Vai fugir dos spoilers também Valeu, falei Até a próxima Rapaziada Fui